A Palavra de Vida Eterna nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 24 ao capítulo 13, versículo 5 Naqueles dias a Palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazê-lhe o trabalho com o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Celêúcia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a Palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Querido irmão, querida irmã, nós encontramos a descrição dessas viagens feitas por Barnabé e Saulo. O Espírito apostólico, o desejo de que a Palavra de Deus alcançasse todas as pessoas, faz com que eles descubram ambientes totalmente diversos, quem sabe provocantes. No entanto, eles levam com toda a força a Palavra de Deus. A Palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. E a Igreja aprende uma coisa muito importante. A Igreja aprende a enviar missionários. Aqui se descreve a presença daqueles que estavam na Igreja de Antioquia, depois Saulo e Barnabé são escolhidos para uma missão. Em todos os lugares a Igreja faz assim. Muitas vezes você encontra alguém que reclama porque um sacerdote passou um tempo em um lugar, depois foi para outro, um missionário, uma missionária. justamente porque o desejo de anunciar o Evangelho faz com que a gente descubra essa vitalidade contínua no coração da Igreja. É assim que nós crescemos. É assim que a boa nova do Evangelho alcança todas as pessoas. É a Palavra de Vida Eterna. A Palavra de Vida Eterna.